Ebaia, baia galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez vou ensinar aqui pra vocês como é que a gente faz uma transfer, eu tô nesse paladino aqui meu, que ele tá em obsidia, eu sou hunted aqui, então eu tô saindo do servidor e tô indo pra mera, o que já chega de causar aqui nesse servidor. Então é o seguinte galera, pra botar a transfer é muito simples, você precisa ditar prêmio, tá, eu vou tá mostrando aqui, quer dizer, eu não preciso mostrar porque eu tô em Alahá, né, então eu tô prêmio. Bom, depois que você tiver prêmio, o que você faz? Você vai lá no site do Tibia, compra a tua prêmio e compra a tua game code, perdão, se for o caso, ou então compra pelo Tibia mesmo e eles vão te dar a possibilidade de você transferir pro mundo o que você quiser. Então deixa eu vir aqui no site rapidinho galera. Beleza galera, voltamos aqui. Então a próxima coisa que a gente tem que fazer é pegar vindo aqui e escrever Travora, de qualquer barco você consegue ir pra Travora. Ela vai te custar 1000 de Gold, então aqui é um lugar que é totalmente PZ, as pessoas não conseguem ir te matar, então você pode vir sem Blast se quiser. Ah, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Miguel, tá aí? Miguel? Que hora? Que hora? Eu já peguei os seus itens aqui. Ah, não, quais são os meus itens? Deixa eu ver aqui, peraí. Calma aí. Ué? Miguel, cadê seus itens? Ah, na BP, então, no deporte do meio. Não, eu sei. Ah, que burro, meu. Quer dizer... Você deixou em tais. Não, eu acho que eu deixei em Alahá. É um campeão. Ou não. Ou não. É, deixei lá. É, deixei lá. Ô, Luizão. Muta aí, bicho. Ah, não, tá aqui na minha backpack. Quer fazer uma sopa pra nós. Eu tava fazendo uma sopa pra nós aqui. Tava fazendo uma sopa? A Prismatic Armor e os canivetes e a Soft. Bom, galera, aí o que vocês vão fazer? A gente vai falar aqui, ó. Hi. Uma sopa pra nós. Caracter World Transfer. Aí você fala que sim. I'm sure you have good reasons for good reasons for that. I have here money and item, if interesting. No. Bom, tá, então vai. Items. Tá. Also restricted. Ok. Tá, eu quero transferir. Caramba. Eu acho que eu tô falando alguma coisa errada aqui. Peraí. Eu tenho o Parcel aqui que... Não preciso. Vou jogar fora. Tá só pegando o Cap. Peraí. Vamos ver aqui. Let's go transfer. Yes. Money. Travora Depot. Você não pode... Galera, você não pode levar mais de mil itens pro outro servidor. Então, aí tem que... Você vai ter que se livrar de algumas coisas. Bom, esse daqui é o bonequinho só pra poder informar. Então, o que eu quero fazer, na realidade, é subir nessa plataforma. Ali seriam só informações mesmo, tá? Você não pode levar mais de um item de cada, ou seja, se eu quiser levar mais de uma pala de arma, eu não consigo, mais de uma soft, eu não consigo. Então, é um item de cada. A não ser dinheiro. Dinheiro que você pode levar quanto quiser. Você pode levar 100 itens estaqueáveis. Isso. 100 itens estaqueáveis. Você pode levar quantos itens de decoração você quiser, quantos amuletos, quantos rings, e... quantas runas quiser também. Sim, justamente. Cada staff de pote e runa conta como um item só. Sim, sim, sim. Check. Deixa eu fazer o check aqui para ver se eu não estou esquecendo... Não estou esquecendo o item. Sim. A minha dedicada travou para nós. Miguel, tem 528 itens. O DP, não? Sim, no deporte. Mas que vai ser deletado? Sim, sim, que seriam deletados. Vai em Libertibay. É, vamos lá para a Libertibay. Lembro que eu mandei os itens em Libertibay para você. Na verdade, você lembra que eu te passei a casa? Os itens devem ter ido da casa para a DP. Ah, para a Libertibay, né? Não estou lembrando. Sim. Tá. Galera, a passagem de Travora você só paga uma vez. Tá? E você pode ficar indo e voltando pelo valor que você pagou, mas é uma vez só. Vamos lá para a LB. Vou logar um char para acompanhar a sua jornada Pokémon. Minha jornada Pokémon? Galera, eu sou Hunted aqui, então eu acho que já deve ter gente que vai vir aqui. Ih, Hunted. que bicho. Ah, tudo bem. Um mundo a gente domina, outro a gente é Hunted, né? É isso aí. Vendedor de flores. LB. Não. Não tem itens aqui em LB. Oi? Não tem itens em LB. O Zé Lezinho, quer brincar? Você é o Zé Lezinho? Não. Vem em Venore. Espera aí. Withdraw 76.838. Eu vou tirar tudo do banco. Quem é esse maluco? É da guilda principal? Eu acho que é. Esse maluco aí que faz uma sopa para nós. Não, o que faz uma sopa para a gente é o Luizão. Falei, Luizão. Ah, Luizão. Eu estou comendo a sopa aqui. Ah, já está comendo isso. Caramba, está cheio de ovos. Eu vou jogar esses ovos fora. Não, só pesa 10, é tranquilo. Vamos lá para a Venore, vamos ver se a gente acha algum item lá. Falken Joe. É contra. Eu sei. Gringo. Wanted off the board. De merda. Busted. Galera, esse palha aqui tem skill 109. E com full equipes, porque esse aqui na verdade não são meus equipes, o Miguel acabou levando alguns na frente. Então, meu full set, ele fica com 116? 115? Opa, estou falando high para cá. Seu full set? Eu não lembro de full set seu não. Aqui, o tanto de item que tem Venore, Backpack of Holding. Ah, meus itens, cara, hein, Venore. Seus não, agora são todos meus, cara. Nossa, tem muito Infernal Bolt. Eu tenho um full set, e aí? E aí que você vai me dar ele. Ah, e meus itens estão aí? Nossa, nem lembrava disso. Nossa, tem um monte de chocolate bar, um monte de pedrinhas. Como isso tudo? Deixa eu ver, cara, eu não lembrava de ter mandado para Venore. Eu não gosto de Venore. Olha só! Olha só! Diplin Squelcher, Skull Cracker Armor, um anel bacana. Cadê você? Você está com o DP da direita? Tanto faz, cara, mesmos itens. Qual DP que você está? Não, eu quero... Da direita? ...peradir no vídeo. Estou chegando. Vou logar outro boneco. Ah! Golden Legs, Head of the Mad. Ô, velho, obrigado pelos itens que você me mandou, velho. Sabe que eu nem queria, né? Não é, modificar, substituir no full set. Não, muito obrigado. E amizade, e amizade. Não, amizade o quê, velho? E amizade. Cara, eu tenho que comprar a pasta. Vamos lá para o deporte do meio que eu tenho que comprar a pasta. Então vem, estou te esperando aqui. Estou te esperando aqui. Beleza, galera. Eu sou muito cantor. Muito? É profissional, velho. Tomara que não me peguem no meio do caminho, hein? Senão o negócio vai ficar feio. Eu acho que estou torcendo para te pegarem no caminho. Eu posso falar no vídeo qual carro a mãe do Luizão tem? Por favor. Não pode, não. A mãe do Luizão anda num picaço. E aí, Luizão? Defenda-se. Eu vou ficar quieto. Melhor. Cara, eu vou fazer a seguinte manobra. Manobra. Já vou escrever aqui. Dase. Ainda bem que pasta eu não preciso mais escolher o nome da cidade, né? Os itens já vão. Não, deixa aí. Vem aqui no DP. Você já vai me passar aqui mesmo. Eu estou no deporte, cara. Da esquerda? Lógico. Não, do meio, velho. Eu vim comprar pasta. Deixa eu ver o que tem aí, vai. Ah, vem aqui ver. Opa, passei direto. É, não passa reto, não. Estou travando. Olha só, tem... Manda aí no meio, vai. Tem uma head backpack com 15k de Infernal Bolt. Nossa, a mesa é Infernal Bolt. Suas nada, cara. Já era, mano. Não, sai fora, Infernal Bolt. É para o War. Eu sou o delegador. Ah, backpack pode levar quantas quiser? Pode. Essas backpacks off-road você acaba de perder. Não, nem eu te dou as Infernal Bolt, mas eu não te dou as backpacks off-road. Então tá, dá o dos Infernal Bolt aí, velho. Beleza. Já tem os dois. O que mais tem aí? Filha da puta. Já tombe isso aí que você vai levar para mim, pô. Hum, tem uma backpack de runa. Dois runas tem. Oi? Vou te dar coisas que tem aqui também. Cara, eu vou lá na minha casa, pega aí, guarda isso aí no depo. Calma, cara, calma. Eu tô sem... Peraí, deixa eu... Peraí, Miguel, calma. Segura aí. Eu vou fazer free itens, ó. Olha que bacana. Free itens. Não, free itens é o cacete, velho. Free itens. Ei, deixa ser pobre. Não, 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 não. Free itens. Free itens. Free itens. Tá, chega. Tem dó, mano. Free itens. Tá, esse aqui eu já vou mandar lá para Travora. Já me... O espaço, né? Muito bem. Olha como é que você já deu vazio, cara. Não vê ninguém pegar ainda. Ai, meu Deus do céu. Pode jogar até um item de montaria. Esse aqui é um. Olha o moleque lá pegando. Eu quero esse item de montaria. Free itens. Itens. Não, Miguel, para, velho. Eu quero mandar pasta. Esse noob vai ficar aqui. Eu não vou conseguir arrastar o pasta até lá. Tira esse cara daqui. Olha, tem uma backpack de joias, você vai querer? Galera, eu vou fazer assim. Eu vou organizar aqui os itens com o Miguel e eu já venho. Beleza, galera. Acabei de transferir aqui os itens e eu estou indo para o barco para poder finalizar a... Deixa eu só ficar ligado aqui para ver se tem um possível maslog, eu não sei. Porque o pessoal, os inimigos, eles têm... Como é que fala? Eu conversei com o líder deles para ver se eles me deixavam em paz para eu poder transferir tranquilo. Mas não sei se esse vai ser o caso. Eu acho que sim, ele deu a palavra dele. Bom, é. Não teve ninguém aqui, então... Agora é o seguinte. É só ir para Travora. Travora. Yes. Joia. Agora vamos ver aqui os itens. Ah, eu acho que não tem muito mais item. Eu acabei arrumando tudo, peguei um monte de item para poder transferir. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar os itens que estão aqui e botar dentro do deporte, porque senão eles vão ser deletados, né? Então, eu vou abrir uma nova window e abrir essa daqui. E só transferir de um deporte para o outro. Beleza. Ah, tem uns itens do Miguel aqui, que ele pediu para eu levar para ele. Tem uns itens meus. Quer dizer, esse aqui é item do Miguel também. Hum, que confusão, cara, que eu estou fazendo aqui. Bom, chegando lá, aí eu arrumo. Ah, esse daqui ele me deu, o Miguel acabou me dando para eu poder levar para ele. Umas stone skins. Isso daqui eu acabei pegando lá em casa. Bom, galera, não é muita coisa, mas o que eu estou levando já é suficiente. Bom, então, o que a gente tem que fazer agora? Depois que você ativou, comprou a tua transfer no site, ou no Boa Compra, sei lá para onde você comprou, você ativou ela no site, que é ali onde você vai, em Edit, Character, você consegue ver todos os requisitos, se tiver tudo certinho, você pode transferir. Faz isso que eu estou fazendo, traz os itens para a Travora e fala com esse NPC aqui. Caracter world transfer. Opa, escrevi errado. Transfer. Check. Eu pedi para ele dar check. Eu só posso levar um arb last. Or one pile of it if it's stackable, please. Check your transfer de poa. Ah, tá, entendi. Eu acabei trazendo um arbaleste, eu tenho que achar ele. Deve estar por aqui, é porque eu não vi que eu estava com dois. Então tá, vamos procurar ele aqui rapidinho para ver se eu acho. Aqui não está, aqui também não. Aqui, bom, aqui pode estar, hein. Não, aqui tem só pote. Aqui só bolt, item de montaria. Não. Estou errando aqui o clique do mouse. Barra de chocolate. Barra de chocolate. Pedras. Aqui eu acho que é só runa mesmo. Caramba, onde é que será que está esse negócio, cara? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou jogar o meu fora. Não tem utilidade para isso mesmo? Mesmo porque chegando em Amero eu tenho um crossbow muito superior a esse. Bom, não é aqui. Agora sim. Vamos lá, galera. Character word transfer. Check. Yes. Está perguntando se eu paguei. Falou que eu tinha 504 itens. Está perguntando se está tudo bem em deletar os 179 itens. You can now teleport. Yes. Beleza, galera. Aí o que acontece? Eu estou aqui em cima, certo? Da plataforma. A única coisa que eu tenho que fazer agora é deslogar. É a única coisa que eu preciso fazer. E amanhã no server save o meu chá já vai estar em Amero. Pronto para poder entrar em guerra. Bom, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido mais ou menos como é que funciona. Pouco, eu só estou se despedindo, galera. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.